E agora um momento de reflexão, na live de hoje o missionário R. R. Soares fala da importância de sempre guardarmos a palavra de Deus que está mais junto de nós do que o próprio ar que respiramos. O ensinamento está em Romanos capítulo 10 versículo 8. O que Deus declarou? Isso é que interessa, o que Deus diz, diz. O que o homem diz nem sempre ele diz. Ele fala, aqui Deus está dizendo, é decreto, a palavra, a revelação é essa, está junto de ti. A revelação que Deus me dá, ela fica junto de mim. Se eu não a utilizar, ela não vai voltar para o céu, porque toda a palavra que está na minha boca não voltará para mim fazer, Deus não a recebe. Então ela é um emissário de Deus, como se fosse um anjo. Então a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Quando nós pregamos doutrina de homem, história, não vai adiantar nada. Mas quando nós trazemos revelação da palavra, do que está escrito, e a pessoa entende, aquela revelação fica junto dela. Fica um minuto, uma hora, um dia, um mês, um ano, dez anos, cinquenta anos, o tempo que ela fica aqui na terra, esperando que ela creia. Essa é a boa notícia. Na hora que você se acerta com Deus e crê, você sente uma liberdade. Naquela revelação, você vai e reivindica aquela bênção. Você manda o mal embora e o mal tem que sair e a bênção chega até você. É o que Deus está revelando para nós e o que nós precisamos fazer. Mas o que diz? Vamos voltar aqui agora. Mas o que diz? Que declara o Senhor Deus? O que ele está falando? A palavra está junto de ti. Meu Deus! Talvez eu não tenha pensado, eu já pensei que eu conheço, mas você devia estar dizendo. Eu não tinha pensado que ela está junto de mim, mas junto que o ar que você respira. Ela está impregnada na sua vida, por isso você recorda dela. Ela está junto de ti, na tua boca e no teu coração, no teu espírito. Para fazer o quê? O que Deus determinou que ela fizesse. E o fiel pede a orientação do missionário R.R. Soares. Michele Fernandes pergunta se é pecado o cristão quando morrer querer ser cremado. Não, o querer pode querer, mas eu não acho que é não. Quem é que vai ser cremado? Olha, o corpo não está, a alma não está ali mais, o espírito. Aquilo ali é uma casca, é uma casca da banana, desculpa, mas é. A pessoa, mamãe, volta, mamãe já foi embora. Quer dizer, e não volta mais, morreu, acabou. A não ser um caso que Deus toca e o pregador sabe, invoca Deus e a pessoa volta à vida. Agora, a Bíblia manda, verás a terra, mas se queimar, a alma só mais queimar, nunca vai ser aproveitado. Não, Deus vai fazer. Quem morreu no incêndio, então não vai ter jeito. Vai ter corpo glorificado, sim, senhor.